O Espaço L, na antiga estação de Lavradil da Linha do Sado, recebeu no domingo 6 de abril a exposição 1001 Pombórios, um evento dedicado ao modelismo ferroviário. O ensaio de aproveitamento e dinamização da estação de caminhos de ferro desativada procurou juntar curiosos, aficionados e amigos com simpatia pelos temas da ferrovia, em particular pelo modelismo ferroviário e galo. Qual é que é o balanço que faz deste dia? O balanço é bastante positivo, tivemos uma boa afluência de pessoas, graças também ao tempo que melhorou e muito hoje estava um dia de sol. E isso por as nossas expectativas, não estava à espera de termos cá tanta gente. O evento ocupou todo o dia de domingo e procurou aliar uma componente lúdica de maqueta e exposição a uma outra de mercado de trocas e vendas. Para além da presença de inúmeros modelos que saíram dos depósitos e paques de material, diuramas e uma maqueta onde foi possível ver comboio circular, foi também possível encontrar acessórios de modelismo novos e em segunda mão e outros produtos como horários, calendários, postais, revistas e livros sobre caminhos de ferro. O que é que as pessoas que passaram por cá puderam ver? Puderam ver um comboio de LGV na antiga sala de espera da estação do Labradiu. Estava montada uma maqueta mutelar com normas maquetreia a funcionar. Quem queria trazer aos seus comboios, metia-os lá e brincava com os comboios. Aqui dentro do antigo caixa da estação do Labradiu havia material à venda e havia pessoal a expor as suas peças. Conseguimos atingir o nosso objetivo de ter cá os mil e um comboios. Legenda Adriana Zanotto A dinâmica do dia foi sendo dividida entre o cais coberto e a sala de espera, com as pessoas a circularem e dividirem-se pelos dois espaços, um dia que se apresentou de verão. Como é que foi organizar este evento? Este evento partiu de uma organização feita por mim e pelo Marcos, em que estamos a tentar angariar fundos para ajudar as outras associações na preservação do património ferroviário do Barreiro, nomeadamente aqui do Espaço L da antiga estação do Labradiu. Para terminar, queres destacar alguma coisa? Não, correu tudo bem. Quero agradecer o apoio à Câmara Municipal do Barreiro pelo apoio que nos prestou e a todos os participantes. E até dia 10 e 11 de maio, na próxima exposição que será realizada aqui no Barreiro. E até dia 10 e 11 de maio, na próxima exposição que será realizada aqui no Barreiro.